Olha só, a Receita Federal começa a receber a declaração do ITR, o Imposto Territorial Rural, 2023. O dono deve reunir toda a documentação necessária e apresentar ao contador para ficar em dia com as obrigações junto ao órgão. Quem compra terra não erra. Você já deve ter ouvido alguém falar essa frase por aí. Principalmente dita por quem gosta de investir na aquisição de propriedades. Só que para aqueles que têm o patrimônio rural, chegou o período de pagar o ITR, Imposto Territorial Rural. A Receita Federal já começou a receber a declaração. Para organizar a relação com os documentos exigidos, o primeiro passo é o imóvel, estar inscrito no Cadastro Ambiental Rural e na declaração constar o número do recibo de inscrição, como explica este contador. A pessoa que vai apresentar a primeira declaração, ele precisa apresentar a um contador a posse desse imóvel, na escritura, com registro, para poder estar cadastrando esse imóvel e vinculando ele a um CAFIR, perante a Receita, para ele poder estar habilitado a apresentar a declaração. Aquelas propriedades que já vêm sendo feitas, que já têm o seu cadastro, e ele deverá trazer a declaração anterior para que esse profissional tenha parâmetro e conhecimento da propriedade dele para poder estar apresentando a declaração de 2023. O prazo para pagamento do Imposto Territorial Rural vai até o dia 29 de setembro. Taxas menores que R$ 100 devem ser quitadas em uma única vez. Já os tributos com valor superior podem ser divididos em até quatro parcelas. A primeira guia deve ser paga dentro do prazo inicial e as outras no último dia útil de cada mês. Nessas, serão acrescentados juros da taxa Selic, mais 1%. O tamanho da propriedade e a utilidade da terra são critérios para calcular o valor do ITR. Quanto mais produtiva ela for, com atividades de agricultura e pecuária, por exemplo, menor o imposto. Donos de terrenos inferiores a 30 hectares e que não tenham outro imóvel estão isentos do pagamento, mas precisam declarar o território à Receita Federal. O presidente do Sindicato Rural de Governador Valadares detalha que com a declaração irregular, os produtores perdem o acesso a benefícios como taxas de juros mais baixas em linhas de crédito e chama a atenção para as áreas de preservação ambiental. O ITR é obrigatório, é uma arrecadação federal. E o produtor rural, ele, digamos assim, ele, de uma certa forma, a documentação deve ter toda amarrada no ITR. Se ele não fizer seu ITR, se ele precisar de ir em uma instituição financeira, ele não consegue nada sem essa declaração. Outra coisa que o produtor também precisa ficar alerta é que as áreas de preservação legal, ele fica isento de pagar o ITR sobre essa área. Então, ele tem que ficar atento na hora de fazer a declaração e procurar também se regularizar na área ambiental para ele levar essa vantagem. Porque, às vezes, ele tem lá uma área já reservada para a área legal e não faz a declaração. Então, ele não se beneficia desse desconto. Essa cooperativa tem um setor técnico que os cooperados podem procurar para serem orientados sobre como fazer a declaração. O presidente da instituição, João Marques, explica que o documento deve conter informações fiéis ao que a propriedade é na realidade. Isso porque essa certidão é uma garantia que o dono tem, junto ao governo federal, se quiser vender o espaço ou precisar passar por algum outro processo legal. A declaração, eu digo que é o espelho da propriedade. Você tem que declarar as terras que você tem, a área de terra, como você utiliza essa terras na atividade pecuária, se você tem uma área de plantio de frutas, você usa alguma área para plantio também de arroz, de feijão, de insumos para a sua propriedade ou mesmo para a venda. Então, você mostra o espelho da propriedade nessa declaração e, a partir daí, você, então, vai ser tributado pelo governo federal. Agora, o mais importante é que você faça, porque a sua propriedade precisa ser considerada uma propriedade produtiva. Então, para isso, o ideal é procurar o seu contador. Se necessário, pode procurar a cooperativa Agua Pecuária no departamento Teco, Alexandre, José dos Passos. A nossa equipe também tem uma noção muito boa que pode orientar como fazer e como você deve caminhar e não deixar de fazer a declaração.